Olha, da Polícia Civil, eles têm especialistas, equipes, né, especializadas para fazer essa leitura biométrica, inclusive em pessoas, né, em cadáveres também. Então, tem um número muito grande, olha, eles já identificaram 730 pessoas que estavam desaparecidas, isso há muitos anos. Eles estão focando nos casos antigos, então, desde o ano passado, é uma força-tarefa da biometria. Por exemplo, esse ano, de janeiro a junho, tinham 1.400 casos de pessoas desaparecidas. Agora, o ano passado, o inteiro, foram 3.648 casos. Existe uma estatística de que a cada 11 minutos, uma pessoa desaparece no Brasil. São mais de 3 mil por ano. Aqui em Goiás, eles tiveram um número de 1.733 cadáveres sem identidade. A pessoa morre com homem de gente, as pessoas não identificam, às vezes estava sem documento. Então, eles têm que fazer essa leitura biométrica, tem todo um trabalho com papiloscopistas para isso. E desse total, dos 1.733, 759 já foram identificados. Está aí o trabalho dos papiloscopistas, datiloscopistas, que são policiais civis, Natália.